Já está em direção ao Líbano, a primeira aeronave da FAB, que partiu do Rio de Janeiro para repatriar um grupo de 220 brasileiros na capital Beirute, após a escalada do conflito entre Israel e o grupo Hezbollah. O avião da Força Aérea Brasileira, a FAB, modelo KC-30, com capacidade para até 240 pessoas, decola hoje da base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, com destino a Beirute, capital do Líbano. O governo federal dará prioridade para idosos, pessoas com comorbidades, mulheres e crianças que pediram para deixar o Líbano em decorrência da escalada do conflito entre Israel e o grupo armado Hezbollah. Ao menos 3 mil brasileiros que vivem no Líbano entraram em contato com a embaixada em Beirute, pedindo para retornar ao país. A tripulação que irá ao Líbano resgatar os brasileiros contará com militares da área da saúde, incluindo médicos, enfermeiros e psicólogos. O avião da FAB, que terá como destino o aeroporto de Beirute, fará uma escala na cidade de Lisboa, em Portugal, até receber ordem para ir ao Líbano buscar os brasileiros. A aeronave é a mesma que foi utilizada no resgate de brasileiros nas zonas de conflito em Israel e na faixa de Gaza. Ainda não há uma data para o retorno do voo de repatriação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou ontem a operação de Israel no Líbano e acusou o governo israelense de só saber matar. O que eu lamento, lamento profundamente é o comportamento do governo de Israel. Sinceramente é inexplicável que o Conselho da ONU não tenha autoridade moral e política de fazer com que Israel sente uma mesa para conversar ao invés de só saber matar. O discurso de Lula foi feito antes da cerimônia de posse da presidente do México, Cláudia Scheinbaum. O Itamaraty diz que acompanha as operações de Israel no Líbano com grave preocupação e acusou o governo israelense de violação ao direito internacional, a carta da ONU e as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Mais de mil pessoas morreram desde o início do conflito em 17 de setembro, incluindo dois adolescentes brasileiros e os pais. O Itamaraty pede a quem dispor de recursos financeiros para deixar o Líbano por meio de voos comerciais que continuam partindo do aeroporto de Beirute. De Brasília, Jonathan Ferreira.